Sejam sempre bem-vindos, Leoninos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, ok? Esse aqui é um vídeo aqui falando das características, também personalidades, também qual signo você combina, Leon, ok? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho, para sempre que possa receber notificações do YouTube quando tiver previsões, vídeos novos em relação ao seu signo aqui no nosso canal, ok, Leonino? No final da tela desse vídeo aqui, tem a previsão para você, Leon, do mês de agosto de 2019, viu? Muito obrigado e volte sempre, Leoninos, Leonino é o signo mais dominador dos rodíacos, né? Ok, são criativos, extrovertidos, ambiciosos e independente, viu? Tem total segurança das suas capacidades aí, Leonino. O Leonino é o dominador, autoritário, mas benevolente, ardente nas suas paixões e é um grande mestre na arte de amar, viu, Leonino? Com relação ao trabalho, a sua profissão, o nativo no signo de leão terá sucessos nos postos de autoridades, ok? Sempre focados em chegar às patamares de maior poder, ok, Leonino? Leonino, os nativos de leão são abertos em relações pessoais, confiantes e sinceros, ok? Os leoninos, na maioria das vezes, confiam em pessoas que não merecem, E por isso, demoram para acertar em um relacionamento. Você combina aí, Leonino, com Ares. Ares, essa combinação é provavelmente, ok? A que mais tem chance de dar certo, viu, com Ares. Os arianos são brincalhões e adoram estar com pessoas que amam. Sempre fazem algo para tirar um sorriso do rosto deles, ok? Você também, Leonino, combina com Libra, ok? É o paraíso astral de leão, pois Libra está sempre disposto a ouvir o que ele tem a dizer e é bastante prestativo. E você também, Leonino, combina com Leão, viu? Apesar de não ser o paraíso astral um do outro, é um relacionamento que tem muitas chances de dar certo, viu? Basta saber ceder na hora certa. Essas foram as previsões para vocês aí, Leonino. Espero que tenham gostado. Ative o sininho aí para receber notificações. Final do vídeo aqui, ó, previsões, mês de agosto. Obrigado, volte sempre, Leonino.